A única coisa que ele pede é a minha declaração. Toda vez que você for fora... Debate. Debate da rua. Debate da rua. 20 pontos já vi isso, 36 horas antes da eleição. Primeira pergunta, o Marçal... Eu prefiro o seu partido na sua expressão de mão aberta ou não fechar. Acabou. Acabou a eleição. Pra mim, pra... E se eu sou o Marçal, eu fico muito temático. Muito temático. Toda pergunta e resposta eu vou falar disso. Eu não sei se ele tem essa inteligência. É foda, né? Porque assim, é um assunto... Tanto dojo quanto o Marçal, Tô falando da coisa de bater. Não é isso que sabe hoje, né? Isso é uma desmeaça. E daí... Se o Matheus... Ficou pro governador que tinha porta. Na Secretaria de Segurança, você já disse que teve.